Qual é o nome desse papel, Rafa? É papel chamequinho mesmo. É chamequinho, só que tem gráficas que você pode ir e lá eles têm um rolo gigante. É um rolo de papel... Pode pegar pra mim aqui, Manuquita? É um rolo de papel chamex gigante lá e você pode comprar. Qual é a outra opção que você tem pra poder trabalhar? É papel... Nossa, esqueci o nome do papel. Mas assim, compra papel chamex, aquele pacote de 500 folhas, de 1.000 folhas. Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui ó, é um rolo de papel gigante. Você pode comprar isso aqui nas gráficas. Eles vendem isso aqui, ó. Eu acho que é de fazer livro, essas palavras. Aí você compra lá, tem que ser branco, tá? Se for outras cores, se for de cor com a gordura, ele remove a cor e mancha a batata, dá gosto e cheiro. Tem que ser branco, virgenzinho, papel ali, ok? Eu costumo comprar de sobras, tá? Isso aqui eu compro sobras, aí eu tiro ali bastante papel pra evitar qualquer tipo de contato. que tem que ter contato com a mão, né? E descarta aqui lá. Esse daqui, ó, isso aqui usa demais, ó. Esse aqui, esse rolo aqui, né? Sei lá, tem um tempão que tem esse rolo aqui. Então, você pode comprar desse jeito. Não tem na minha cidade. Eu vou ter que caçar isso, não quero. Compra chamequinho mesmo, coloca ali, tá resolvido. O papel é papel pardo, tá? Se eu estiver enganado, esse nome, gente, é papel pardo, tá? Olha papel pardo aí, que vocês conseguem trabalhar com ele de forma bem fácil. Tá? Tchau. 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 Tchau.